Nossa parceria com o PAINT é a mais antiga do Espírito Santo. Nós estamos há 10 anos no programa e depois disso conquistamos vários outros parceiros que se incentivaram também vendo o trabalho de melhoramento genético na porta do engenho. O que nos trouxe para o programa foram visitas que nós fizemos técnicas a parceiros mais antigos que nós, que já produziam com resultados muito expressivos dentro da realidade nacional. Nós conseguimos atingir todas as nossas pretensões, metas quanto ao ganho de peso, a desmama. Superamos 8 arrobas a pasto nos bezerros, superamos 7 arrobas e meia nas bezerras. Estamos com a estação de desafio, estação de monta desafio de nuvilhas entre 15 e 18 meses em curso e em 28 dias já inseminamos mais de 70% das nuvilhas. Vir para o PAINT não significa levar para a fazenda nenhuma despesa extra porque o PAINT, ao contrário, ele agrega valor, ele incrementa a produção dentro da sua realidade de produção. Você consegue trabalhar com a estrutura que tem na propriedade só tendo um cuidado maior com o acompanhamento dos números. Tchau. 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 Tchau.